Olá amigos, sejam bem-vindos ao Gigante Militar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vamos falar do Brasil que está na mira da Alemanha. Vou falar sobre a proposta alemã para o Brasil sobre a viatura Lynx, um veículo blindado de combate de última geração que pode integrar as necessidades do exército brasileiro. Acompanhe conosco os detalhes dessa oferta que envolve tanto a versão tanque de guerra quanto a versão VBC das viaturas. Bom, mas antes de ir para o vídeo eu quero pedir para vocês um favor do fundo do meu coração, amigos e amigas, estamos quase chegando aos 60 mil inscritos, você pode ajudar a gente a chegar lá. Não custa nada você se inscrever no canal e eu tenho certeza que se você me ajudar você vai ter tudo em dobro. Então, por favor, posso contar com você, se inscreve no canal e manda para os seus amigos que ajuda demais. Muito obrigado desde já e vamos ao que interessa. A viatura Lynx é um projeto da empresa alemã High Metal, uma das líderes mundiais da tecnologia militar. O Lynx é um veículo modular que pode ser adaptado para diferentes missões e cenários com alto nível de proteção, mobilidade e letalidade. O Lynx foi desenvolvido por duas variantes principais. A primeira é o Lynx KF-31, com capacidade para transportar até 6 soldados, e o Lynx KF-41, com capacidade para transportar até 9 soldados. Ambas variantes podem ser equipadas com diferentes tipos de torres e armamentos, conforme a necessidade do cliente, incluindo até uma versão morteiro e uma versão anti-era do blindado. A proposta alemã envolve a oferta do Lynx KF-41, na versão de viaturas VBC ou tanques armados com canhão de 30 para suporte à infantaria, que poderiam integrar os antigos veículos blindados do Brasil, como os Leopardium A5, que já estão obsoletos e precisam ser modernizados ou descartados. O Lynx KF-41 tem uma torre não tripulada armada com canhão de 30mm e uma metralhadora coaxial de 7.62mm. O veículo também possui um sistema de proteção ativa chamado Strike Shield, que pode detectar e neutralizar projetos inimigos antes que eles atinjam o blindado. Além disso, o Lynx KF-41 tem um sistema de gerenciamento de combate integrado, que permite a troca de informações em tempo real entre a viatura de combate e os veículos de comando mais à frente. Além das versões da viatura de VBC ou tanques armados com 30mm para suporte à infantaria, a proposta alemã também incluiu a oferta do Lynx KF-120, uma versão de apoio de fogo para o Lynx KF-41, equipada com uma torre tripulada de 120mm, derivada do Leopard 2, com o canhão L-44. O Lynx KF-120 é um veículo capaz de fornecer fogo direto ou indireto com travos blindados e fortificados, usando munições perfurantes ou explosivas, além de mists anti-tanque. O veículo também tem uma metralhadora coaxial de 6.50mm e outra metralhadora 7.2mm de uso remoto para o comandante, armada também com uma metralhadora ou lança-granada de 65mm. O Lynx KF-120 tem um sistema de controle de tiro avançado que permite disparar com precisão em movimento ou parado. É perfeito para o EB que também quer um tanque de guerra atualmente, e essas viaturas seriam da mesma família, ou seja, mais fácil de se levar e de se fazer a manutenção, barateando os custos de uma produção. Lembrando que ela não é um MBT, e sim um MMBT, um MBT de porte médio. A proposta alemã é uma das mais competitivas do Brasil, que está buscando um veículo de suporte à infantaria moderna e eficiente. O Lynx oferece ao Brasil a oportunidade de ter um veículo blindado de combate da classe mundial, que pode operar em conjunto com tanques Leopard 1x5, comprados da Alemanha em 2006, ou o futuro MBT do Brasil, caso o Brasil também queira ser comprado o Lynx 120. O Lynx também pode ser produzido no Brasil, gerando empregos e transferência de tecnologia. Além disso, o Lynx pode ser exportado para outros países da América Latina ou da África, ampliando a presença do Brasil no mercado internacional de defesa. O projeto da Alemanha abrange até 65% de transferência de tecnologia, além de produção local e treinamento de engenheiros e operadores lá na Alemanha, para o Brasil se especializar na viatura. Essas são as principais características e vantagens da proposta alemã sobre o Brasil, e esperamos que vocês tenham gostado do nosso vídeo, que tenham aprendido um pouco mais sobre esse veículo blindado. Se quiser aprender comigo, ou quiser me ensinar alguma coisa, basta se inscrever no canal e comentar aqui embaixo. Não esqueça de se tornar membro do canal para você ter acesso a conteúdos exclusivos. Muito obrigado de já, vejo todos na próxima e um grande abraço.